Quanto custamos hoje? 5 milhão. E ontem? 4 milhão. Sim. Estamos, tipo, realmente ricos. Quando o Wall Street manipulou o jogo... Estas pessoas estupidas na Terra? Com o dinheiro, cara. Feliz de tomar. Estas pessoas arriscaram tudo... GameStop. Nunca pede contra a Wall Street. Se ele está dentro, estou dentro. Se ele está dentro, estou dentro. Se ele está dentro, estou dentro. Quanto custamos hoje? Um bilhão. E ontem? Um bilhão. Thumb Money. 21 de Setembro no Cinema.